A Constituição Federal enumera uma série de crimes nos quais não se pode substituir a pena de prisão por uma alternativa. Mas muitos condenados pela Justiça pagam por seus crimes prestando serviços a instituições de caridade. Você concorda com isso? Você sabe quem pode ter direito a este tipo de benefício? Os condenados a medidas mais brandas têm menor chance de reincidência? Hoje vamos mostrar histórias de algumas das mais de 800 mil pessoas que cumprem penas alternativas no Brasil. A eficiência das penas alternativas em Minas Gerais, o setor que fiscaliza o condenado, a opinião de juízes criminais e de especialistas no assunto sobre a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. A polêmica sobre as penas mais brandas para pequenos traficantes. Aqui no estúdio, vamos conversar com o desembargador Herbert Carneiro, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.